Oi gente, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado. Cada vez mais a gente tá fazendo esse grupo crescer. E eu só devo isso a você. Pela confiança que você tem em mim, pela confiança que você tem no meu trabalho e por querer saber também tudo que acontece no mundo das celebridades. E você sabe que as celebridades, elas se... Olha, elas conseguem se engafinhar em cada história que só Jesus pra contar. Eu vou contar desse golpe dessa atriz, atriz inclusive da Rede Globo de televisão. Mas antes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal. Ah, e ativa as notificações, porque aí sempre que uma fofoca nova acontecer, você recebe um comunicado do YouTube falando, olá, tem fofoca. E aí você entra, fica por dentro de tudo. Ah, e não deixa de deixar o seu joinha aqui no vídeo também. Mas, ó, vamos falar dessa história, vamos falar desse golpe que a atriz Cacá Ottoni, ela sofreu, ela que faz a Joana de amor de mãe, ela tá procurando apartamento junto com o esposo dela. E aí vocês não sabem o terror que ela... Aí você fala, Tiago, ela foi fiadora? Nada disso, ela não foi fiadora. Ela tava buscando na internet um apartamento. Ela tá com pressa de mudar, precisa sair do local onde ela mora. E aí ela acabou caindo no golpe. Só que os golpistas, eles são tão inteligentes, eles são tão espertos, e eles pegam a gente na facilidade, que eu quero que vocês assistam esse relato da própria Cacá Ottoni falando que ela sofreu. Vale a pena pra você se prevenir e não cair na mesma armadilha que esses bandidos estão fazendo. Olha só. Oi, gente. Eu vim comunicar um golpe que eu acabei de sofrer. Sofri ontem. Então, ainda não tive tempo pra vir aqui denunciar. Mas acho que a minha obrigação é alertar todo mundo, porque se eu passei por isso, qualquer um pode passar. Eu tô me sentindo otária, tô me sentindo burra. Mas, enfim, na hora parecia muito real. Eu tô procurando apartamento. Inclusive, estou agora a caminho, porque a luta continua. E me interessei por um anúncio, liguei pro número, falei com a pessoa, a suposta proprietária, que na verdade era uma criminosa, e ela disse que a Chave tava na portaria, que eu poderia visitar. Deu o horário de visitas, eu marquei, meu marido foi ver, gostou. A gente tem pressa pra sair de onde a gente tá. Então, corremos pra falar com ela, pra fechar logo esse contrato. Ela disse que poderia adiantar se a gente mandasse a documentação, mas que já tinham interessados na fila. E aí, mandamos a documentação à expressa. Eu mandei todos os meus documentos possíveis pra essa figura. E ela disse que poderia... Então, ela mandou o contrato com firma reconhecida no cartório. Depois eu descobri que, inclusive, o proprietário nem reconhece, costuma reconhecer firma antes do locatário assinar, porque... do inquilino assinar, porque... Enfim, tem custos. E você não sabe se a pessoa vai ficar com o apartamento mesmo, mas isso eu descobri depois, começando com o advogado. Quero que eu deveria ter feito antes de dar seguimento a essa locação, né? Ela pegou todos os meus documentos. Ela provavelmente vai aplicar esse golpe em meu nome, com outras pessoas. Isso também é mais um motivo pra eu denunciar. E, além disso, ela me pediu um sinal de um valor de parte do calção, que é aquele depósito de três vezes o valor do aluguel, que é uma forma de você alocar um imóvel. Eu dei esse sinal, eu depositei na conta dela, perdi esse dinheiro, essa quantia, já fui ao banco, tô tentando resolver isso também, o meu banco, o banco dela. E ela se utilizava de uma documentação, tinha IPTU do imóvel no nome dela. E ela se utilizava de uma documentação de uma outra pessoa. Então, provavelmente, ela vai se utilizar da minha para aplicar esse golpe com outras pessoas. Além de já ter conseguido, com minha foto do WhatsApp, entrar em contato com pessoas pedindo dinheiro pra essas pessoas, porque ela pediu referências, então eu dei o número da proprietária de onde eu tô agora. E como eu tô com muita pressa pra sair de onde eu tô, eu não consegui enxergar os vestígios de golpe que essa negociação tinha. Então, tô passando aqui pra alertar todo mundo, pra tomar muito cuidado quando for alugar um imóvel, pra entrar em contato com o advogado antes de assinar qualquer contrato. Pra não depositar nenhuma quantia antes de assinar um contrato. E é isso, fiquem de olho, porque em período de crise é quando esses golpes mais acontecem, porque tá todo mundo vulnerável, tá todo mundo fragilizado, ansioso. Então, estamos todos num ambiente, né, vivendo um momento muito propício pra esse tipo de fraude acontecer. Então é isso, fiquem ligados, não caiam como eu caí, nas mãos desses bandidos.